Maxi Fercundini, que recusou voltar a trabalhar com um ator e fala sobre a vida dele em um barco. O Maxi Fercundini deu uma entrevista ao jornal O Globo. Ele descarta voltar a trabalhar como ator. E a última novela dele foi Flor do Caribe, em 2013. Eu falei que ele voltava a trabalhar com um ator, não foi isso que eu falei? Foi isso que eu disse, não foi, Ana Laura? Que aí, do jeito que eu falei, parecia que ele estava se recusando a trabalhar com uma pessoa específica. Não. Então, eu vou refazer, vou ler para vocês o que eu sou capaz. Maxi Fercundini... Gente, desculpa, hoje realmente não está dando, eu não estou sabendo mais ler. Vamos de novo. Maxi Fercundini recusa voltar a trabalhar como ator e fala da vida em barco. O Maxi, de 37 anos, deu uma entrevista ao jornal O Globo e ele descarta voltar a trabalhar como ator. A sua última novela foi Flor do Caribe, em 2013. Ele disse o seguinte, não tenho interesse em voltar a ser ator agora. Costumo brincar que estou aposentado da carreira de ator. Estou dando um tempo. O melhor personagem que eu posso viver hoje é o personagem real da minha vida. Abri mão de muitas coisas, fiz isso ainda jovem. A maioria das pessoas faz isso mais velha. Mas força e disposição para encarar os desafios eu tenho agora. Para ter essa realidade atual, o Max fez reservas e tem investimentos para manter o custo de vida dele. E ele conta que acostumou com a solidão no mar e fala da qualidade de vida. Diz o seguinte, o custo de vida é relativamente mais baixo em comparação com o imóvel. Não tenho luxo, tenho conforto. Faço a minha comida, vejo a previsão da meteorologia, vou ao mercado e abasteço o barco. Essa é a minha vida, Marina. Essa é a minha vida na Marina. Luxo é ter tempo e ver o pôr do sol. Não me vejo morando em terra fixa, pelo menos pelos próximos 10 anos, disse ele, que costuma ficar mais fixo no porto de Lisboa, em Portugal. E de lá ele segue para as suas expedições. A próxima viagem será o Mar Mediterrâneo, seguindo até a Turquia, mas ainda sem data confirmada. Ele falou que encontra mulheres pelos portos onde ele passa, tal como a música, né? Se eu fosse marinheiro, o amor em cada porto. Mas que ele não procura alguém que se adapte à vida dele, que seria muito egoísmo da parte dele. Ele idealiza ter uma família que desfrute a vida boa junto. Então, se você está precisando de um relacionamento, está pensando, ah, caramba, será que eu gostaria de ter um relacionamento com o Maxi Fercundini? Saiba que você vai se adaptar a uma vida em alto mar. Você vai deixar de ser uma pessoa aqui andando com... Vai virar uma sereia, minha filha. Vai virar uma sereia. Então, se você está procurando a oportunidade de virar uma sereia, o Maxi Fercundini tem aí a oportunidade perfeita para você. Mas não é por agora, não, tá? Então, você acalma. Largaria tudo... A pergunta que eu quero saber é, você que está aí no chat, largaria tudo para morar num barco com o Maxi Fercundini? Responda com sim ou não, que eu vou ler aqui os comentários de vocês. Estou vendo aqui... A Milena diz assim, Maxi certíssimo, o trabalho não deve ser mais importante que a nossa vida. Não deve ser o mais importante na nossa vida. Eu também concordo. Está certa, está certa. A Fernanda Abreu, Maxi só viajando, já passou pela minha cidade. Campo dos Goitacazes foi um dos trajetos escolhidos por Maxi Fercundini. Vamos seguir. E... E aí...